Checo na cobrança, olha o cruzamento, olha o gol, gol do Coritiba, Danilo, 34 minutos ele faz, 1 Coritiba, 0 Figueirense, Lima, tá na área o Lima, bom cruzamento, olha o Coritiba chegando, pintou a chance do gol, a batida, gol do Coritiba, confirmando o Edu Salles, número 11, a 45 segundos, faz o segundo gol do Coritiba, Edu Salles, 2 Coritiba, 0 Figueirense. O bala sobra, aqui atrás pro Bilu, ele ajeita pra bater, ficou sem ângulo, tocou na área, bonito, lança, olha o gol, gol, William para o Figueirense, 1 para o Figueirense, 2 Coritiba. Obrigado. Obrigado.